Eu, fala galera, uma Ecosoft na área, uma nos trazendo pra vocês com mais um VJax aqui, maneirão aqui no canal, é um vlog, assim, vamos sempre intercalar um vlog, um car mecânico aqui pra vocês, e hoje eu vou mostrar pra vocês um maré e candy, hoje só tem maré da hora aqui, tá ligado? Se o vídeo sair é porque eu tô bem, beleza? Hoje nós vamos mexer com dois maré, eu tô aqui na VIP Car Centro Automotivo, pra quem não conhece, o Patricão, ele que mostrou pra gente o Mustang, aquele vídeo do Mustang que você não viu, o card vai tá aparecendo em cima, eu não sei se é aqui ou se é aqui, mas já aparece aí, e vamos que vamos, já deixou o joinha? Então vou mostrar pra vocês, antes de eu mostrar a top, vou mostrar pra vocês o que tem aqui dentro Olha isso daqui, que da hora! Galera, nós temos aqui uma saveira, ligado? Liga só nessa saveira como tá, ela tá meio judiada, eu acho que vai pra lanternagem, tá fazendo uma restauração completa nela, olha, caramba, ele chicote pra tudo quanto é lado, sabe? Incluindo ar-condicionado, ou ar-condicionado, não sei se é ar-condicionado, olha só, gente, foi toda desmontada, mano, eu acho que vão dar um talento nela, violenta, tá de carcaça aqui, tá bom, mano, tá ruim não, eu quero só dar um talento nela, pessoal, deu uma pinchada nela aqui, mas na zoeira, foi na zoeira, não foi? Foi, foi na zoeira, se liga só, vou mostrar aqui pra vocês de outro lado, tem um NIN aqui, tem motor, solta a caixa de macho, se liga só, erram, o NIN tá cheio dos BO aí também, até meu carro, tá aqui, viu, rapaziada, daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá? Tem uma variada, mano, e temos este maré aqui, esse maré que tá aqui, é uma areia que apareceu no vídeo do Mustang, vocês falaram assim, nossa, eu roubar, roubar a cena foi o maré, não foi nem o Mustang, vou mostrar pra vocês como é que ele tá, eu acho que tá fechado, tá mexendo em alguma coisa, rapaziada, sabe o que eu achei interessante nesse maré? E ele é quatro cilindros, diz os meninos que os mais novos são quatro cilindros, ó só pra você ver, deve tá trocando alguma coisa, fazendo uma revisão, eu acho que não é revisão não, porque se for o mesmo que tava lá no Mustang, deve tá esperando perto, tá ligado? Vai, mano do céu, se liga nessa escurrei, aqui tem que liga esse escurrei, você tá maluco, tá uma lindina aqui, vem cá, deixa eu mostrar pra vocês, o moçaneta tá bem, graças a Deus, vamos puxar aqui, foi nosso, é, eu acho que só entra do outro lado. Vou mostrar aqui por dentro, tá ligando o maré, tá mexendo em alguma coisa interessante, tá bem bacaninha, tá, tá novinho, mano, tá ruim não, por dentro, tem alguma coisa pra mexer, tá ligado, vai tá novinho, ó só pra vocês ver, tem uns coisinhos de porta pra mexer, ó, pra vocês ver que a lata tá boa, carro bom, mano, eu acho que é um carro bom. Galera, nós estamos descendo a oficina aqui na Vipcar, tá ligado? E me conta a história dessa saveira aqui, que tá todo mundo querendo saber o que B.O. que tá rolando nela, fala aí. Cara, o que eu comprei, eu comprei 8 meses, eu não mandei nada. 8 meses você comprou? Então você vai reformar ela. O que acontece, o interior dela era best, eu falei, eu não vou andar com esse carro com o interior best, desmontei o interior, aí eu falei, não joga essa coisa, eu falei, eu vou pintar, eu vou pintar, eu vou pintar. Não tem mais uma lata pra eu botar Microsoft aí também, não? Nossa, mano, caramba, não vai vir cor nova agora, eu vou mandar pintar. Já tem a ideia? Não, tem que acompanhar no Instagram, tem que acompanhar no Instagram. E se você quiser, vai ser única? Olha, e se você quiser, que a gente faz o vídeo, a saga da Saveiro, eu quero que vocês coloquem. Olha lá, já tem som, vamos lá ver, vamos lá ver. Pode até pintar e montar agora. Nossa, aquilo tudo ali vai ser de som nela? Tudo pra ela. E a suspensão, a A, o que é aquilo? É a suspensão. Caramba, rapaziada. Mano, não, segura aqui, Patricão. Gente, olha o tamanho disso aqui, velho. Mano, 405? 405. Isso é o quê? 12, 15? 15. Então, são 1, 2, 3, 5, 6, 405 e 5 de 15. Aí, 100 colheres de som, fica à vontade, meu querido. Aí, ó. High Volt ainda, hein? High Volt? Não sei o que quer, não, mas... Eu conheço a de motor. Rapaziada, então, deixa aí, mano, nos comentários o que vocês acham pra gente fazer a Saveirinha também. A gente tem coisa pra mostrar. Tem? Tem. Galera, vamos botar mil seguidores lá no Patricão agora pra gente... Pra onde é que ele for, com essa Saveira, a gente ir. Pode ser, Patricão? Aí, ó. Show de bola. Os meninos falaram que tem um Uno aí também, né? Olha lá. Tem um Uno também, né? Vamos ali, vamos... Como é que é? Um Gol 16, né? Um Gol 16, válvulo e um Uno. É só bom, meu parceiro. Vem cá, vamos trocar ideia. Como é que é seu nome? Arthur. Arthur, Arthur. Conta pra nós do Uninho. Quem é que você... Beleza? Ah, tem um Uninho aí pra reformar aí. Tem dedos 15 anos. Tem dedos 15? 15 anos. E você vai caprichar nele? Tá. Aí, galera. A gente tem muitos conteúdos pra vocês. Olha a unidade de controle bonitinha ali, mano. Igualzinho do jogo, ó. Então, nós vamos também mostrar o do Arthur, beleza, Arthur? A maréia, gente, que vocês viram... Me conta dessa maréia aqui. Essa daqui eu mostrei pra vocês aí agora. É junta, né? Essa daqui eu vi que é quatro cilindros, Patrinho. Por que que ela é quatro cilindros? Sai três modelos, né? É três? É isso. Essa é um ponto seis quatro cilindros. A minha, cinco cilindros e tem a tuba. Ah, tem cinco cilindros e tubo. Qual que você acha? Você vai pegar uma pra gravar? Tem? Aí, ó, nós já vai pegar pra gravar a tuba, então, rapaziada. Vai ser da hora. Mano, como é que me conta desse maréia? Nossa, eu tenho... Eu só tento ressuscitar ele, mas tá difícil. Mas tem um problema já crônico, alguma coisa? É, tem muita coisa. Tem muita coisa. Ele bateu ele na BR, alguma coisa. Ele regaçou todo dia. Ele ficou muito tempo parado. Muito tempo? Ele tá vazando ou foi... É, foi da Martina. Quebrou tudo, quebrou tudo. Nossa, rapaziada, ó. Você vê aqui, ó, que tá caindo os pingos, ó. E vai gastar uma nota, né? Papo de um dos quantos. Aqui na VIP ficar fica mais barato, né? Tá vendo? Na VIP ficar fica mais barato. Ô, mano, eu viajo nesse farol. É um dos... Se eu não me engano, é um dos últimos farols da Fiat que veio de vidro, não é? Se eu não me engano, o Siena é de acrílico. É. É vidro mesmo, mano. Aí, ó. O carro, mano, foi feito muito bem feito, mano. O povo que critica... Não tem esse negócio que maré é ruim. É o dono que não presta. É o dono, tá ligado? Então é nóis, rapaziada. Só que agora a gente vai no que a gente veio aqui pra ver. Maré é quente. Vambora. Aqui fora, rapaziada, nós temos uma saveirinha judiada. Quem tem dó é violão, tá? Quem tem dó é violão. Você liga só nisso aqui. Olha, olha isso, mano. São três dedos, meu. Olha. São três dedos, meu. Três dedos. Puxão lá fora. Engoli na roda, para-choque, delete. Olha só pra você ver. Aqui, ó. Se você olhar, o outro para-choque também tá abrindo o bico. Mas é maneiro, mano. E se você gosta, se você gosta, deixa nos comentários. Mas tem que ter dó, mano. Olha isso daqui. Pode rebaixar, não ligo não. Mas tem que ter dó. Tá ligado? Olha. Mas tá suado. Tá bacana. Tá bonitão. Pusou até lindo. Eu não tenho coragem mais não de deixar até no chão assim. E a joia que a gente vai ver hoje é essa daqui, ó. 2.0, 20 válvulas, rebaixada. Ela tá faltando um farol aqui. E os meninos estão mexendo. Tem muita coisa. Eu vou, no final do vídeo, vou colocar pra vocês o testemunho. O testemunho do testemunho de maré. O testemunho do maré pra vocês. O dono não tá aqui agora, mas nós estamos com a chave. Como que vamos entrar dentro dela? Vamos ver como é que ela tá. Ó. Já. A pintou. Meu Deus. Corre. Brincadeira, viu, gente? Brincadeira. Vocês não sabem nem brincar, mano. Gente, aqui dentro, se eu não me engano, esse maré aqui é o quê? 2002, 2001. E eu vou falar uma coisa pra vocês do fundo do meu coração. Quando lançou esse carro, eu era louco pra ter uma. Olha esse estofado. Liga-me isso aqui. Olha. Naquela época, era um carro muito conceito. Olha o acabamento de trás. Olha, você pega. É tudo muito gostosinho, sabe? Tudo muito da hora. Esse painel diferenciado. Esse painel da frente que puxa a gente, sabe? Eu acho isso muito bonito. Temos aqui, ó. Naquela época, comando de volante, sabe? Então, o carro já vinha com airbag. Airbag dos dois lados. Um velocímetro que pega 240 km por hora. E sem querer, e sem contar que é uma nave, né, mano? É uma nave que liga no seixo. Um detalhe que eu faria, se fosse minha, era pintar essa parte de preto. Então, eu acho que tá no projeto do Patrick também. E agora, a gente vai pegar ela pra dar uma volta. Galera, agora a gente vai mostrar o motor da joia. Nossa, é um 5 cilindros verdadeiro. Olha pra isso, rapaziada. Um 5 cilindros verdadeiro. Aqui temos as bobinas de ignição. É, rapaziada. A trilha de combustível. Tá lindo, mano. Ó, ele montou que ficou lindo. Tá faltando ainda o parolbe aqui. Mas, mano, o carro tá impecável. O Patrick cuida muito bem, né, mano? Galera, comente aí os próximos carros que vocês querem. Que a gente vai tá tentando entrar em contato com o pessoal. Eu já tava fazendo alguns vídeos e algumas loucuras pra vocês. Comentem aí também. O que a gente pode melhorar também. O que vocês querem que a gente mostre. Que eu não mostrei. Um pouco mais de detalhe. Comenta aí, porque críticas são muito bem construtivas, né? São pra ajudar. Se você tem um carro aí no centro de BH ou em qualquer lugar do Brasil. Que queira que a gente vai lá fazer uma gravação. Entre o contato no e-mail que tá aparecendo aí na tela. Que a gente vai tá indo aí fazendo uma gravação legal, beleza? O que vocês acharam do Marezão do Patrick? Maneiro, né? Galera, eu tô aqui então com o Patrickão da Marta. Não é o Manta não, né? É cruzerença. Cruzerença, rapaz. Então, olha só. Nós vamos pedir ele pra explicar o que ele fez desde a compra, beleza, Patrickão? Fala pra mim. Esse cara falou o seguinte, eu peguei ele, tava com o motor ruim. Só que ele tava andando, né? Eu moiei até o motor acabar de perder tudo. Você moiu ele até? Eu fui, tirei o motor, fiz tudo. Eu gastei 11 mil no motor. Com eu mexendo. Com você mexendo, você gastou 11 mil? 11 mil. Você tá maluco. Mas se fosse outro, como onde a obra? Um 20? Ah, uns 18 mil gastou. 18 mil. O que que você fez de modificação? Você modificou o motor? Eu deixei original. Por enquanto? Por enquanto. Na verdade, o motor eu não pretendo... Porque do jeito que tá pra mim, tá bom. Entendeu? Depois disso, eu rebaixei ela, né? Porque ela era original, eu tirei umas baianais dela. Ela tava baiana. O pé dela era aprotado, eu tirei o plot, eu tintei. Tirei o plot. Aí, tá sem o farol que eu fiz o martelinho de ouro aqui nos Paralamas. Ah, e estão no Paralamas do martelinho? Com uns amassadinhos, igual tem na porta ali, ó. Aham. Só que na porta eu vou tirar mais pra frente. Tem que pensar, qual que é o motivo pra ser a maré? Ah, eu sempre quis ter uma maré, eu sempre gostei de uma maré. Eu acho que todo mundo que tem hoje, dos seus 26 a uns 35 anos, pretendia ter uma maré. É isso, rapaziada. Então agora, a gente vai ver a gente dando um rolê nela aí. Galera, tô com o Patricão aqui de novo, que o meu microfone parou de funcionar. Mas faz parte, né não, Patric? Faz parte. Patric vai falar pra nós, rapaziada, referente às lanternas. Fala aí, Patricão. Eu falei pra galera no vídeo, que eu tinha, que se fosse meu, eu tinha vontade de trocar essa cor. E você, o que você arrumou nessas cores aí? Essa lanterna aqui é uma novela, o que que acontece? É uma novela? É uma novela. Eu tive que trocar as duas lanternas nela, porque tava fosco. Tava fosco. Só que, pra trocar ela, eu tinha que pintar o conjunto, entendeu? Aí nunca que batia a tinta, assim. Aquela cor original da Airquente. Eu, assim, particularmente, se fosse eu, eu pintava tudo de preto, deixava o breque. Eu cheguei e pintava de preto. E ficou bom? Aí, ó. Eu acho que ficou, apagou a cor do carro. Ah, então gente, a foto vai tá aparecendo aí, beleza? E ainda você não chegou na cor que você quer? Não cheguei. Essa eu vou pintar de novo, a quarta vez que eu pinto. O lanterneiro deve tá doido. Mano, nossa, velho. Vamos lá naquela questão. Nós temos uma questão, no Maré, que todo mundo fala que o Maré explode. É bomba. É bomba. Você pode me explicar o porquê que todo mundo fala isso? Se não der manutenção correta, qualquer um carro vira bomba. Vira bomba. Se não der manutenção correta, qualquer carro vira bomba, rapaziada. E tem aquela parte também da mangueira, né? Que todo mundo fala assim, vou mostrar pra vocês. Todo mundo fala assim. Ah, que a mangueira explode junto com o coletor de... Porque a mangueira do combustível passa junto com o câmbio de descarga. Só que a original do Maré, rapaziada, ela é de ferro. Isso é um ferro, não é? Isso. Ela é de ferro. Então, assim, só se tiver vazando o cara não dá manutenção pra estourar. Ou quando quebra, o cara coloca o quê? A mangueira de... A mangueira universal, a mangueira da sua casa que você usa pra limpar as plantas. O cara coloca aqui e quer que o carro explode. Aí nada é ruim. Então, rapaziada. Então, rapaziada, é mito. É ou não é? É mito. É mito. Ainda mais do jeito que eu ando com esse carro. O que eu faço com ele, se ele não explodir até hoje, ele não explode. Ele não explode mais, não. Vou te mandar o vídeo de quando eu peguei ela, que eu fudi o motor dela. Vou te mandar o que eu fiz com ele. Pra tentar. Pra fuder ele mesmo, vou te mandar. Eu não sei se tá no take que não tá funcionando, mas ele falou que comprou ela, gente. É, e ferrou com o motor, pegou o motor, mano, e sabuou pra depois fazer esse daqui. E aguentou muito pau até... Até abrir. E o que que aconteceu pro meu trinco com o cabeçote? Ele tava com problema no cabeçote. Aham. Aí o ex-dom dele cansou de... Porque é igual eu falei, pra ficar bom, tem que colocar a peça boa. Boa. Tem que ir embora. Aí ele levou, um cara trocou o cabeçote, o outro mexeu e não resolveu o problema. Aí eu peguei e falei pro meu, ó, você vai ter que gastar, talvez você gasta X. Aí ele era meu amigo e tal, não. Você compra esse cara na minha mão, ele só ficava parado, eu comprei pra mim fazer. Só que antes disso eu... Você sabuou. Galera, olha esse motor. É igual o Patrick falou. Se não fosse por ele, uns 18 mil você deixava aqui, né? Hã? Os menos. Ó, pra você ver. Tudo bonitinho, tá vendo? Esse aqui não explode, meu parceiro. Esse aqui não explode. É do próprio mecânico. Não tem como explodir, não. Entendeu? Então, mano, você já chega lá no Instagram do Patrickão e fala assim, Patrick, manda mais carro pro Mike que a gente vai tá vendo, viu, Patrick? É, é. Daquele jeito. É, o Instagram dele tá aqui, é Patrick... Patrick Augusto. Patrick, tem algum underline no meio? Não, não. Patrick Augusto, tá? Vai tá aparecendo aqui pra vocês. Pra vocês ver o couro que ela toma. É, lá tem o couro? É. Aí, então nem vou colocar no vídeo pra vocês irem lá ver, beleza? Vamos tentar bater uns mil seguidores lá que eu conto com vocês. Bacana? Então é nóis. Deixa o joinha e fui.